Música Vamos falar agora sobre o mais antigo modal que existe, andar a pé. Sim, a Associação Cidade a Pé fala muito sobre isso. Vamos lá ver? Música Cidade a Pé é uma associação que procura, que batalha pelas políticas de mobilidade a pé no município de São Paulo, né? Porque andar a pé é uma forma de mobilidade tão primordial que na hora de se definir as políticas, o poder público acaba deixando, relegando sempre ao último lugar, pensar nos espaços públicos de mobilidade que vão ser destinados para a caminhada, como eles vão ser tratados, como eles vão ser priorizados. Então, é uma forma da sociedade que caminha, né? Todo mundo caminha, mas uma parte da sociedade que se preocupa com isso é justamente batalhar pela melhoria da caminhada, da mobilidade a pé. Música A melhor coisa que a cidade tem feito pela cidade é tentar fazer o meio de campo entre a área institucional e as demandas que a cidade vai demonstrando em relação aos caminhantes. Porque o caminhante somos todos nós, então organizar essas pessoas é diferente do ciclismo, por exemplo, que tem a bicicleta como um objeto que define. O pé de ativista é uma coisa que existe há muito tempo, mas é sempre o último lugar na ponta e é o que existe mais. É como se andar fosse uma coisa tão natural que ninguém precisava se preocupar com nada. No entanto, é onde nós temos diversos problemas, né? Para o contato com o poder público, a gente se utilizou de canais que estão abertos, como o Conselho de Transportes, o Conselho Participativo. E pesquisamos também a audiência que estava rolando, por exemplo, pelo Diretor há uns anos, para pressionar e mostrar nossas questões. E aí, utilizando esses canais, a gente conseguiu criar outros. No Conselho de Transportes, a gente criou a Câmara Temática para discutir diretamente com a CET nossos pontos, nossos questionamentos e mostrar nossos dados também, para melhorar essa infraestrutura para o pedestre na cidade. Os problemas mais comuns para o pedestre são na faixa de pedestre ou na calçada. Então, a calçada com pouca largura, pequenas calçadas ou quebradas, esburacadas. E as faixas de pedestre muito mal localizadas ou com tempo de travessia muito curto. Porque toda essa infraestrutura é pensada prioritariamente para o carro, né? Toda a cidade foi construída numa lógica voltada para o carro e a gente precisa modificar essa lógica. O maior objetivo da cidade a pé, eu diria, é conseguir mudar esse planejamento. A gente vê a cidade sendo planejada para o pedestre e criar o que a gente chama de uma rede de mobilidade a pé, com conexões, com lias prioritárias, estudando o fluxo de pedestres, para ter um planejamento voltado para quem anda a pé. Fomos bater no papo com o Rodrigo Gomes. Ele é vereador da cidade de São Paulo e usa muito a bike no seu dia a dia. Vamos lá ver? A bicicleta entrou, assim, para mim, nessa brincadeira despretensiosa e hoje ela faz parte do meu dia a dia. Eu sei que eu posso contar com a bicicleta nos momentos, de repente, o carro vai me atrapalhar, ao invés de me ajudar, eu tenho aquela magrela ali do lado que vai me levar para onde eu quero. Olha, a bicicleta entrou com o movimento de mobilidade urbana já adulto e depois que eu entrei para a política. Eu sou ciclista antes de ser político. Então, eu comecei a ver os movimentos dentro do cenário político para a mobilidade urbana. E o modal da bicicleta, ele é imprescindível. É o motor movido arroz e feijão. Não tem nenhum tipo de problema. A saúde, a cidade hoje anda tão caótica dentro do trânsito. Os modais que a gente tem hoje de transporte coletivo tão saturados. E a bicicleta é um modelo limpo, simples. Requer apenas o bom senso do motorista, dos veículos e do próprio ciclista. E principalmente dos motoqueiros, que acham que a gente tinha que ter um motor tão forte quanto o deles. Mas a gente vai se entendendo. Então, é importante a gente ter respeito mútuo. O cenário é esse. Para mim, a visão é que todo mundo tem espaço, desde que um respeite o espaço do outro. O crescimento do modal, ele continua ainda no aspecto recreativo. A pessoa que pedala à noite, que é um horário de movimento menor, cresceu muito a quantidade de grupos de pedal. E às vezes o mesmo ciclista pedala em mais de um grupo. Então, ou seja, talvez a sensação de que não cresceu seja essa. Mas ainda há essa dificuldade de aderir à bicicleta como modal. Olha, hoje eu vou trabalhar de bicicleta. Um dos itens que a gente precisa discutir bastante é esse. É a segurança dentro do trabalho que foi executado. Então, assim, a gente sabe hoje que tem ciclovias que não tem fim. Começa no lugar e não termina. Às vezes termina num ponto crítico. Passa por locais insalubres que são difíceis. Inclusive até de um ciclista iniciante pedalar. E então, dentro desses pontos, a segurança mesmo. Hoje nós temos um alto índice de furtos e assaltos de bicicleta. Isso precisa ser combatido. A polícia hoje já está andando de bicicleta em alguns bairros. Um trabalho conjunto entre o governo municipal e a Secretaria de Segurança Pública para a gente poder mapear os principais pontos de furto e de assalto de bicicleta. Os paraciclos serem locais onde seja bem movimentado e tenha monitoramento. Não adianta só ser movimentado. Porque às vezes onde o movimento faz, as pessoas agem ali de uma forma que é como se estivesse dentro do movimento, mas não tem ninguém monitorando. Então, acaba tendo furtos disso. E entender que o principal ponto, a principal finalidade da bicicleta, além do modal, é fazer bem à saúde. Então, o que faz bem para a saúde deve ser olhado com bons olhos. No próximo bloco, vamos conhecer o atleta de handbike Edson Sante, o Cidão. Fica aí, a gente volta já. Fica aí, a gente volta já.